Morrer é fácil, só temos de nos deixar ir, fechar os olhos e aceitar que tudo acabou. Morrer não tem mistério nenhum, acontece a todos. O difícil é poder dizer, chegado o momento, que valeu a pena. Talvez só por um sorriso, por um beijo, mas que valeu a pena. Porque podemos morrer. Mas o amor que algum dia sentimos, esse viverá para sempre. O amor que algum dia sentimos, esse viverá para sempre. O amor que algum dia sentimos, esse viverá para sempre. Tem sentido, você não studied. Não, não é isso. Tem sentido, não é isso. Vou lá. Vai correr tudo bem. Não. Nada vai acabar bem. Sim, não sabemos o que vai acontecer. Foi toda culpa minha. Fui uma estúpida quando te mandei chamar. Não, não, não. A decisão foi minha. E voltarei a fazer-lo. Não, não, não. Pedro, não vamos sair daqui. Não vamos sair daqui, Pedro. Não tens tanta certeza. Quando ação nos apresentou já estava com ele? Não. Conheceu-me-nos este verão. Está há um ano a fazer-se de inatingível comigo. E está disposta a largar tudo por um ser ninguém que aconteceu há alguns dias. Estou muito cansada, César. Boa noite. Estás a pensar comigo. É isso que estás a pensar, não é? É isso que estás a pensar. Atreve-te a Ticila para o salto. Não. Atreve-te a Ticila para o salto. Atreve-te. Atreve-te. Como é que entraste? Tenho poderes mágicos Não tenho se desaparecesses assim Ocorrem-me truques bem melhores Para alguém que acabou de garantir seu futuro Não me parece muito contente, senhor da Silva Gosto de ser eu a tomar as minhas próprias decisões Eu escolheria-o sempre assim E finalmente O vencedor do primeiro torneio de golfe Do Vidago Palace O senhor César Augusto da Silva Um aplauso, por favor Parabéns, César Muito obrigado, senhor E quem melhor do que a sua noiva A menina Carlota Do Vimeiro Para fazer a entrega do troféu Menina Carlota, por favor Este jovem casal será a partir da manhã Marido e mulher Uma fotografia, por favor Servo a Deus Vais pagar por todas as humilhações que me fizeste passar Vais maldizer o dia em que aceitaste Estás a colocar Disculpe, dolor es precisa de um médico Que joga a Angelo Vão entregar-nos a Espanha A senhorita volta para o seu país Vê-se que tem muitos amigos Entre as novas autoridades Quando é que nos vai levar para a Espanha? Tu não vais a lado nenhum Tens amigos poderosos Que estão a zelar por ti Quem eu havia de dizer De um simples empregado de hotel Vou ser chocado aqui Tu vais ser libertado Têm até amanhã Para se despedirem Era bem comigo O que é que disseste? Que é Dolores bem comigo Não vou a ninguém com a senhora Esses amigos poderosos irão perceber Ou seja, nesta família Vê-se que são homens de tomates Se bem que não vos sirvam de nada Como o teu primo Pepe Acabou a chorar Que nem uma menina Sabes uma coisa? Eu hoje Sinto-me generoso Queres dividir a tua sorte com ela? Assim será Português Ele mesmo pediu Você é testemunha Mas também todos temos direito A um último pedido, não é? Sim, mas é o inspetor O que é que se passa, Fernandes? Pensei que esta situação estava clara Um desejo, sim Agora dois Se alguém descobre o que se anda aqui E como é que iriam descobrir? Dica-me lá Você por acaso tenciona a dizer alguma coisa a alguém? É claro que não, inspetor Ótimo Então O problema está resolvido Nós fazemos o seguinte Deixamos-lhes ir E quando eu der sinal Você dispara Lei das fugas Problema resolvido E ela? Fernandes Olhe lá para mim E diga-me que eu não me enganei A seu respeito Bem me parecia E como vão as nossas questões, minha querida? Ué, dúvida ofende O seu marido não perguntou Porque era necessário Tanto dinheiro Só existe confiança no casal Quando as perguntas deixam de ser necessárias Quanto mais a conheço Mais me surpreende Ah, gente Vou tomar isso como um elogio, Condessa E seu Conde Ele não lhe pergunta Por que é que o Cessa Fez as passas com a Carlota, não? Não Não faz parte do caráter do Martim Fazer perguntas íntimas Minha querida Vais contar-me o que se passa ou não? Não há nada para contar Então uns dias ias fugir com o Peter e de repente Voltas a querer casar com o meu irmão? Sam, deixa-me, por favor Carlota Somos amigas desde crianças E isso não conta nada para ti? Precisamente Devias respeitar as minhas decisões E o que há de respeitável no que estava a dizer? É a minha vida, Sam Também é a vida do meu irmão E a de Pedro Ou já não queres saber dele? Poderias pelo menos ter a decência de lhe dizer Que estiveste a brincar E que era tudo uma mentira Diz-me, Carlota Por favor Está preso Como dizes? Quem é que está preso? O Pedro O Pedro está preso, Sam Vai ser condenado à morte O inspetor Lopes aceita dinheiro Para libertar muito dinheiro A tua mãe e a minha falaram com ele E a minha mãe ofereceu-se para pagar Em troca de tu casares com o César Não, Carlota Tu não podes permitir que te façam isto Posso, posso e até agradeço E se agora é que me dizem? O que é que eu vou dizer? A senhora convence? Algum problema? Oh, menina Carlota e menina Conceição Não temos flores para os centros de mesa As rosas que encomendamos não vão chegar a tempo Tanto faz Mas é a reputação de Itaco Palace que está em junco Lírios selvagens Como disse? Crescem perto do rio Excelente ideia Vamos Carlota Não, Sam, por favor Assim não me ajudas Não posso esperar mais Sinto muito Mas o notário vem esta tarde Para assinarmos o acordo Anulem-no Que não venha Oh, Mr. Sardeira Deu-nos a sua palavra Antes de a dar a vocês Já tinha dado a outro Ou não se lembram? O Mr. Clotz Tem alguma coisa a ver com isto? Desculpem-me Mas eu não vou mudar de opinião O Sr. Sardeira Diga-nos o que se passa Para podermos ajudá-lo Deixa eu ir Nesse estado Não vai eu ir Não posso acreditar Que a minha própria mãe Foi capaz de engendrar um plano destes Quem me dera ficar com o mérito todo Pois é, filhinha Sou apenas o braço executante Nada mais Não se importa que o seu filho case Com uma mulher que não o quer? Ai O que vocês Hoje em dia Têm na cabeça Os jovens mesmo Se não o quer agora Logo o quererá Não o vou permitir, mamã Vou fazer todos os possíveis Para impedir este casamento Ué Só espere Que não lhe pese muito Na consciência Quando esse rapaz For condenado à morte O que é que tem? Já fiz várias chamadas Mas não obtive respostas Alberto, não desistirei Já não sei o que dizer a Júlio Só tenho uma coisa a dizer-lhe Que não perca a esperança Senhor inspetor Há muito que não lhe punha à vista em cima Alguns de nós têm ocupações A vida pode ser tão injusta Não deveria já estar a dormir? Amanhã é o grande dia Casamento com uma mulher Que preferia fugir com um espomeado Mas que lhe vai resolver a vida Se eu me volto a cruzar Com esse borra-botas Eu garanto-lhe uma coisa Que o mato E que lhe arranque as tripas de seguida Há amigos seus Que estão dispostos a fazer isso por si Amanhã Esse Zé Ninguém Estará morto Você fica-me a dever uma Vamos ver, Alberto Estão a ver, Alberto Condesa Dona Benfim Daqui Fazem aqui estas horas Precisamos de falar consigo É, as paredes têm ouvidos Foi por isso que nós estávamos aqui E as duas à espera que o senhor saísse Ah, eles têm a vontade de lhe dizer Podemos conseguir que ponham o seu filho em liberdade Como disse? Há alguém que está disposto a soltá-lo A troco de muito dinheiro Claro, diga-me quanto E farei o possível ou o impossível Não, 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 não Não, 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 senhor Alberto Não Do dinheiro Tratamos nós O senhor só tem que entregá-lo As senhoras vão pagar Pela vida do meu filho? Sim Deus sabe que lhes agradeço No fundo do coração Saímos todos a ganhar com isso Minha querida Oh, condensa, por amor de Deus O seu Alberto tem direito a conhecer todos os detalhes Ou não O meu filhinho César vai casar com a Carlota Tal como estava previsto E o seu filho Vai ter de esquecer Para sempre A Carlota vai casar Em troca da liberdade do meu filho Oh, gente Dito assim até parece que é um sacrifício horrível É a sua filha, condensa É o seu filho Prefere enterrá-lo Ah, seu Alberto Está disposto a entregar o dinheiro ou não? Claro que sim Ah Daria a minha vida para que meu filho fosse feliz Quanto mais para evitar a sua morte Só espero não ter que volver a velas Até que nos encontremos no inferno Porque não tenham dúvida Mais tarde ou mais cedo É lá que íamos acabar nós os três Oh, 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 oh Você não quer chegar atrasado ao casamento do seu filhinho, por não? Eu também não estava apaixonada quando decidi casar consigo A Carlota ainda nos irá agradecer Minha querida Lívia Pode repeti-lo as vezes que quiser Mas não é por causa disso que se vai converter em verdade Hum? Não percebo nada Onde está o Pedro, afinal? E porquê que a Carlota vai casar com o outro? Rosinha Dê-se-nos aqui aos dois um bocadinho Está bem? Sim Porquê que tens medo, Roberto? Essas senhoras vão devolver-nos o nosso filho? Pagam o casamento da Carlota Se não precisassem do Pedro para forçá-la Não perderiam o sono por ele Eu não viverei o tempo suficiente para agradecer à menina Carlota O seu sacrifício Mas é a vida do nosso filho Sei que sim Então para de te martirizar E se tudo isto for uma armadilha Uma vez que tenham o dinheiro Que a Carlota esteja cansada Que se impede Prender o Pedro outra vez A Carlota Uma noiva mais bonita que algum dia vi na vida E a mais feliz também Podem deixar-nos a sós, por favor Quero vê-lo Dá azar ver o noiva O Pedro Carlota, pelo amor de Deus Só entro na igreja depois de ver que ele está bem Não me parece que isso seja possível E muito menos recomendável Só depois de o ver, mamã Vamos Na frente Vamos Inscretor! Inscretor Lopes. A minha filha quer ver esse rapaz antes do casamento. Estamos a brincar aos caprichos? Conteça. Se não o vir, não casa. E se não casar, já sabe. Não há contrato. Eu não me posso expor dessa forma. O casamento é ao meio-dia. Tente não chegar atrasado. Ele disse para deixar essa mala num lugar que se chama Cabeço de Mula, que você conhece bem, não é, seu Alberto? Quando for o meio-dia, você larga a mala e vai embora. Se eles veem alguém a arrondar, eles não o soltam, não. Permita-me, senhor da Silva. Oh, sim. Oi, Alberto. Afinal, não somos assim tão diferentes. Ambos fazemos o que devemos pelo bem dos nossos negócios e das nossas famílias. E aposto que ambos dormimos igualmente bem à noite, senhor. Não, não somos assim tão diferentes. Amigo. Amém. 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 Já viu o toalete da dona bem-vinda? Poderia ter sido mais discreta. Ainda bem que não, mana. Assim temos assunto para comentário. Eu avisei. Eu avisei. Vamos dar-lhe um momento, Martinha. O que é que se passa? Por que vocês não entram? Você está linda. Parece um anjo. O que se passa? Aconteça. Quero ter a certeza que o rapaz está bem. Estão à espera do quê? Que esse vetor o traga, é? Está a caminho. Parece uma princesa mesmo. Dá licença, por favor. Lívia, o que é que se passa? Vamos só dar-lhe mais um momento, Martinha. O que não dá-lhe mais um momento. Veja lá que está a cheirar. Deve ser bem gostoso. A CIDADE NO BRASIL Vamos sair. Vá. Fica para fora. Vamos. Os dois. Vá. Rápido. Vá. Vá para a frente. Vá para a frente. Vamos. E antes de seguirmos com os votos, que já sei que é para o que todos estão aqui, não é? Para ouvir os votos dos noivos. Bem, para isso e também para o que vem logo a seguir, que a mim não me engana, não é? Pois como eu dizia, para unir o sermão com os votos e devido ao grande desejo da Madrinha, que está deslumbrante, também a senhora condessa, também está, claro. Aliás, todas, todas estão deslumbrantes. Por pôr vontade da Madrinha, eu compus um poema para os noivos. Uma coisa pequena. Só 120 versos. Hoje é quando a noite vejo o dia. Hoje é quando dois se tornam num. E ao ar traço um canto de alegria. Dois corações batem em comum. Bum. 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 O que é que eu ia esquecer do mais emocionante? E se alguém conhece algum impedimento para que este homem e esta mulher contraem o santo matrimónio, que fale agora, ou que fale para sempre. Olha-me. Vinga-me. Parece que vêsse um braço levantado. Não vai aparecer Carlota. O teu querido Pedro não vai aparecer para te salvar. Aliás, ele nem sequer vai conseguir salvar-se. Acabar, pois. César da Silva, aceita a Carlota do Vimeiro como a sua esposa? Promete amá-la e respeitá-la de que a morte vos separe? Sim. Aceito. O que é que quer dizer com isso? Quero dizer que sim. Que ele aceita. Carlota do Vimeiro. Aceita a César da Silva, o seu esposo. Promete amá-lo e respeitá-lo até que a morte vos separe. O que é que queres dizer com aquilo, César? Quero dizer que sim. Que aceita. César, responda. Ele já respondeu. Falta a Carlota. César... Carlota! 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 O que é que está a fazer? Por favor, papá, assim ainda me ama por pouco que saís de Esmir. Por favor. Isso é castigo, Vónia Fácil. Isso é castigo. Acalma-te, bem-vindo. Ainda está uma coisinha má, meu amor. Eu não tenho palavras, César. Eu não posso aceitar uma coisa destas como se não fosse nada. Não posso. Traga-me já aqui a ingrata da sua filha. Veja como fala, César! A minha filha não quer casar consigo e a mim parece-me que isso é um motivo mais do que suficiente para um cavalheiro. Eu não vou tolerar esta humilhação. Não vou! Pois, mas parece-me que não tem alternativa. Nem eu. E tu? Achas divertido? Diz-me, achas divertido? Onde é que está a galdera da tua amiga? César! Onde é que está a galdera da tua amiga? César! Onde é que está a galdera da tua amiga? César! César! Estás bem? Não é fácil, faz qualquer coisa, por favor. Bela direita. Obrigado. Piedro! 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 Deus, português. Deus, português. Deus, português. Corre, Ben. Corre. Alto! O que faço? Recolho tudo. Damas e cavalheiros, agradeço a vossa presença e a vossa amizade neste dia. Mas lamento informar que, infelizmente, não vai haver casamento. Mas é claro que vai haver casamento. Ninguém sai daqui. Paguei um banquete. Paguei um casamento. Eu não me chamo Bonifácio da Silva. Haverá casamento e haverá banquete. Bonifácio. Senhor Conde, eu sei o que estou a fazer. Se a sua filha não suporta o meu filho, melhor para ela. Bem-vinda de Fátima. Meu amor. Minha eterna paixão. Queres casar comigo? Queres casar comigo? Você está falando a sério? Vai-me fazer à vontade e punia fácil. Isto foi um sinal divino. Divino é você? Quero sim. Eu não ouvi-me tanta emoção, mana. Isto é fraqueza, mana. Já falta pouco para a cunhão e para que meta uma ostentinha à boca. É a cerimónia com poema ou sem poema? Sem poema. Sem poema, Pato. Sem poema. Dolores! Cabeu-te. Arma. Arma. Foge daqui. Não. Não, não, não. Não te manda deixar sozinha, não. Caçaste. Rapariga. Desperta. Não. 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 Não, Dolores, não. Não. A Carlota! Quieta! Quieta! Eu tenho de ir embora. Lívia, chega de escândalos. Não é nada disso. A Carlota e esse rapaz podem estar em perigo. Então vamos, vamos. em que se mede a vida das pessoas? Um. Em bens. Em dinheiro. Em estatuto social. Bem-vindo, de fato. Aceita a bonifácio da Silva. Até que a morte recepare? Sim, aceito. Não. Não. É o amor que nos define. O amor que recebemos, mas sobretudo o amor que damos. Sem reservas. com a força que nos impela a arriscarmos tudo por ele. Até mesmo a própria vida. Em. 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 Preparadas? Preparadas? Socorro! Quieto! Quieto! Não! É mais um passo! Quieto! Nós nos deixaram! Não! Não! Tu vais pagar pelas tuas e pelas de Deus! Estás ouvindo? Salve-lhe! Soltei já o mato! Dá-me essa arma e eu digo aos meus homens para te deixarem ir em paz! Piomes! Estamos-nos aqui! Tu podes ficar com o dinheiro! Eu não digo a ninguém! Dinheiro! Você que quer é dinheiro! Isso! Toda a gente quer! Eu quero que me devolva o meu primo Pepe! A minha companheira Dolores! Que me devolva os danos que fez a Carlota! Não! Espeta! Mas me estaria sem frio, hein? E tu mata! Não fazia agora, mas com as minhas próprias mãos! Margarida Galego! Como tentava errar? Não, não, não. E agora? Quieto! Quieto! Sabes o que é que costumava dizer ao meu pai? Deus, não é nós quem não tem dentes. Tu perdeste a tua oportunidade. Adeus, português. Crota! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Antes confessou práticas pouco éticas por parte do inspetor Lopes. Quanto menos soubermos melhor, senhor Conde. Vamos. Tem que ter razão. Temos que nos proteger. Este tipo de publicidade não nos convém. Temos um inspetor morto, não? Temos o cadáver de uma líder espanhola, política, que temos que entregar às entidades. Só que não sabemos a quais, não é? E temos uma mala cheia de dinheiro, senhor Conde. Nós também não precisamos deste tipo de publicidade, senhor Conde. Meu caro, muito obrigado. Nós é que agradecemos. Sócios, para você ser sincero, retiraram-me um peso de cima. Agrada-me muito sabê-lo, senhor Sardeiro. Era o inspetor Lopes, não era? Quem estava a pressionar? Não falemos mal dos mortos. Já está partida, reclotes. Desculpem. Bom dia, senhor Conde. Está tudo bem consigo? Pois nada. Eu também gostei muito de o ver. Com a sua licença. Aqui parece o Porto. Verdade? A cidade, para viver, enquanto não seja aconselhável voltar à Espanha. Nunca estive lá, mas penso que poderia gostar muito. Minha Espanhola já está a incomodar o senhor Goa. Viu-te tão triste e impressionável como ele? Que falta de consideração. E então tu risos logo de manhã, depois de tudo o que aconteceu. Hoje não é dia para rir. Para rir. Os pombinhos. Hoje é dia para celebrar. Ai, queridas amigas, que distintas são as manhãs para uma recém-casada. Oxalá pudessem conhecer também esta euforia. Nunca sobe, dona bem-vinda. Não se deve dizer desta água. Eu não beberei. O seu filho também vai ficar livre, não é? O meu filho não vai ter tempo para amores. Vai comigo para o Brasil. Trabalhar na roça. Começar por baixo, como eu comecei. Com o ordenado de base. E vais-me agradecer. Ainda me vais agradecer. Não vamos falar de trabalho durante a nossa lua de mel. Então, o que é que nós estamos aqui a fazer em baixo? Bem, bem... Repondo energias. O casamento é tão exigente. Não, e a sozinha? Também já... Já deve estar a pensar em casamento. Afinal de contas, foi ela que apanhou o rano. Rano. Maria da Conceição era a minha última esperança. Mas ela só tem olhinhos para aquele menino, aquele deserdado de Deus. Eu não vou permitir nunca. Desculpe, estava a falar do jovem Taylor. Não é o filhinho do escritor. Mas ele é muito mais do que ele. Muito mais? É uma ovelha trismalhada que não sabe reconhecer qual é o Deus verdadeiro. Não me diga que não sabe. 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 O que é que eu não sei, por favor? Eu não aguento o suspense. Ele é campeão de tênis, mas... Mais do que isso. O pai é primo do rei da Inglaterra, Eduardo VIII. Oitoavo. Ele não quer que se saiba, mas é duca. Duque de Carlyle. Duque. Duque de Carlyle. Carlyle. Boni. Será que vamos ser aparentados com uma nobreza ainda mais importante do que os condos do Vimeiro? Perdão. Oh, meu Deus. Essa é a minha filhinha. A Maria da Conceição tem visão. Onde ela está? Sonzinha? Son! Son! Onde é que você está? Son! Escreve-me assim que chegares. E tu responde-me assim que leres a minha carta. Acho que também vais ter muitas coisas para me contar. O que é que tens de ir embora? Mas não vai sair por muito tempo. Não é, filho? Não é? E tem cuidado. Muito cuidado. Pronto, pronto. Não tornemos isto ainda mais difícil. Obrigada por respeitar a minha decisão, papá. Boa sorte. O bem-estar da nossa filha está nas suas mãos. Não voa deste ouvido, senhora. Aconteça. Carlota. Não se vai despedir da sua mãe? No fim de contas, a vida é um mistério. Num instante estamos angustiados a um passo da morte e logo a seguir, com uma vida nova pela frente, o coração a transbordar de felicidade e ao lado de quem mais amamos. O que mais se pode pedir da vida? 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 Goodbye I won't be here for life But if hellos seem to grow And we never have to say goodbye